Vamos falar um pouco hoje de inconsciente coletivo. Esse conceito trazido por Jung, para mim, é uma das maiores descobertas do século passado, porque é toda a base do nosso comportamento universal. Não existe o meu, o seu inconsciente coletivo. Existe o inconsciente coletivo, onde todos nós estamos inseridos de alguma maneira. O que é esse inconsciente coletivo? São os arquétipos, instintos e arquétipos. Enquanto os instintos estão próximos do que nós podemos chamar de infravermelho, do biológico, o arquétipo está próximo do ultravioleta, do espiritual. Um, o comportamento fisiológico, do soma, e o outro, o comportamento da psique. Isso é a base que Jung traz do inconsciente. Então, nós temos a consciência, o inconsciente pessoal, com toda a nossa carga histórica, consciente ou não, ela está lá, que é ela que passou subliminarmente também, mas esse imenso inconsciente coletivo, onde temos toda a história, todo o eon da humanidade, e eu não sei nem além dela para onde nós vamos, porque nós temos registros cósmicos nesse nosso inconsciente coletivo. Eu fiz um estudo no meu doutorado e nós pudemos ver que várias civilizações, as mais antigas, elas traziam o mesmo conceito de cosmogênese. Então, como elas chegaram nessa ideia que hoje é trazida pela astrofísica moderna? Então, de alguma maneira, nós estamos conectados com a história do cosmos. Nós somos poeira cósmica. De alguma maneira, a nossa psique é eterna. Isso significa não de hoje para frente, para o futuro, mas sempre. Mas isso quer dizer o quê? O nosso inconsciente, ele vive numa esfera totalmente diferente da consciência. Enquanto para a consciência, nós temos o tempo e o espaço absolutos, ontem, hoje, amanhã, aqui, lá, acolá. No inconsciente, isso não existe. No inconsciente, existe um contínuo de espaço-tempo que é tudo agora e aqui. Olha que coisa incrível. E os nossos arquétipos, eles trazem toda a serança da história da humanidade, inclusive as projeções futuras. Daí, a gente vai ver num outro momento o conceito de sincronicidade com as premonições, com as descobertas de uma esfera absolutamente intuitiva, como nós pudemos ver no filme de O Degarde de Binge e no filme do Homem que Teve o Infinito. Então, são dois filmes que mostram bem essa nossa capacidade de apreender as ideias que existem no mundo que está aí, o mundo das ideias. Um conceito platônico, que é também muito trabalhado por Goethe e citado por Jung inúmeras vezes. Bom, um consciente coletivo, arquétipo, instinto. Todo o nosso comportamento, todo ele, não só o herói, o rei, o príncipe, mas todo o professor, a faxineira, o cavalariço, a cozinheira, todos essas funções são arquetípicas. Todo o comportamento da humanidade. Então, quando você pensar em arquétipo, lembre bem, arquétipo é todo comportamento humano, herança de toda a humanidade. Chinês, japonês, hindu, brasileiro, espanhol, americano, a base arquetípica é a mesma. O que muda são as imagens arquetípicas, ou seja, a culturação, dependendo da região e o tempo. Nós vamos manifestar os arquétipos de uma maneira específica, mas o núcleo desse comportamento instalado está ali, nos nossos arquétipos. Uma característica muito importante é que eu, enquanto indivíduo, enquanto ego, existo na minha consciência. No meu inconsciente pessoal, eu continuo ainda tendo as minhas experiências, as minhas emoções, os meus afetos, os meus traumas. Mas, no mais profundo de nós mesmos, nós somos um. Isso é extremamente incrível quando a Jung diz, que no mais profundo da alma humana, quando mais nós descemos na psique humana, menos eu nós encontramos. Porque ali, todos nós, temos essa experiência juntos. O inconsciente coletivo, ele traz todo esse amálgama da história universal, de todos os povos, em todos os tempos. E aí, não tem eu, não tem você, não tem. Somos nós. Um, se a gente entendesse isso de uma maneira correta, teríamos que rever todo o nosso comportamento social, político e econômico. Como ver tanta disparidade onde temos uma uniformidade psicológica? Uma unidade psicológica. Agora, recentemente, o candidato ao Oscar, o filme Parasitas. Ele mostra muito isso. As camadas sociais, quando elas se encontram, isso gera um conflito extremamente profundo. Por que você e não eu? Quando o olhar da camada de cima para o de baixo é como se ele estivesse olhando isso, a gente já vê no filme, um ser diferenciado, inferior. Por quê? É o nascimento? É a condição? É a família? O que ocorre na nossa sociedade onde, embora sejamos todos uma humanidade, tanta diferença social, tanta diferença cultural? Para onde caminha a humanidade? Qual o futuro que nos espera? Porque quanto maior esse abismo social, muito maior a violência, a insegurança, o pânico. Todos esses conteúdos traumáticos do nosso inconsciente coletivo, eles vão emergindo e vão tomando conta do indivíduo. Hoje nós vivemos o momento do pânico. Quanta gente está em pânico? Mas também temos muitos mentos reais, justamente pela desigualdade social. E aí, para onde caminhamos? Esse olhar para o outro e para nós mesmos. Quando nós pensamos que a sombra é reconhecida na sua projeção, quanto disso nós temos consciência? de que quando eu olho para o outro totalmente diferente de mim, em todos os níveis, eu estou olhando para mim mesma. Bem-vindo ao Universo Junguiano.